O doutor Alceu esteve aqui e já me comunicou a sua decisão. Sente-se, por favor. Sente-se, por favor. Todo dia. Chega perto, vem sem medo, chega mais meu coração. Vem ouvir esse segredo, escondido num choro canção. Se soubesses como eu gosto do teu cheiro, teu jeito de flor. Não negava, sou beijinho. Há quem anda perdido de amor. Chora, flauta, choradinho. Choro eu, o teu cantor. Chora, manso, bem baixinho. Nesse choro falando de amor. O senhor aguarde um instante enquanto eu providencio as condições legais para a tomada oficial do seu depoimento. Já estou preso? Não, senhor. Nem intimado o senhor foi por qualquer razão. Está aqui por livre e espontânea vontade. Pode até ir embora se quiser. Com licença. O que o senhor está achando disso tudo? Desde o começo eu tinha certeza que o Nando era inocente. Eu alertei. Falei para ele que se cheirava armação. Não colheu o depoimento do pilantre e tomar as medidas cabíveis. O carinha aparecer por aqui espontaneamente depois de ter feito um depoimento contra o rapaz está me cheirando uma boa grana que deve ter rolado. Boa não. Ótimo. Só pode ter sido uma ótima grana. Quem deu foi o mandante. Acha que ele vai entregar alguém? Ficou inocente agora, rapaz? Se ele receber uma ótima grana para aparecer aqui espontaneamente é justamente para não entregar ninguém. O cara está se borrando de medo. Acho que ele recebeu o mandato. Vamos nos cercar de alguns cuidados. Consegue aí o telefone do doutor Alceu e do doutor Lúcio? Pede para eles virem para cá imediatamente como representante do Fernando. Um deles, pelo menos. Vê se consegue aí mais uma testemunha para ouvir o depoimento. Fala. Espera aí, Eurias. Fala direito o que aconteceu. A Milena ligou e disse que o tal falso foi aquele gilente. Aquele infeliz. É. Que ele resolveu abrir o jogo e confessou que foi ele mesmo e de propósito colocou a droga na sacola do Nando. Ai, Deus seja louvado. Ela estava lá na delegacia com o Nando e o doutor Alceu. Mas como é que ela soube disso antes da gente? É, ele deve ter ligado lá para casa. Nós estávamos aqui como é que ele ia saber. Ele deve ter ligado para a Milena. Você jura, Orestes? Você jura que vocês não estão me enganando? Você jura que meu filho está livre para sempre dessa maldita prisão? Ela me garantiu. Ela disse que ele volta para casa ainda hoje. Ai, meu Deus. Ele vai voltar para casa. Temos que festejar. Esse encontro a Isabel nunca aparece por essas paradas. Suas duas ex-mulheres e a atual. Não pode existir nada mais democrático. Pelo menos nós duas escapamos, né, Márcia? É mesmo. Ah, mas até quando, eis a questão? Principalmente agora com o Atílio trabalhando aqui ao lado. Olha, vocês tomem cuidado, hein? Daqui a pouquinho ele emplaca as duas. O que aconteceu, Isabel? Bebeu? Não, mas vou beber. Ah, por favor, Atílio, vamos parar com esse puritanismo. Nós somos adultos e eu estou apenas brincando, só isso. É, mas avisa antes que você vai brincar desse jeito que quem não gostar pode sair e escapar dessas grosserias. Ah, o que é isso agora? Vai se fazer de o inocente da vila. Não, não estou me fazendo de nada, não. Só que você brinca fora de hora e com pessoas que você não conhece. Desculpa, Márcia. Desculpa a minha. Desculpa, Flávia. Desculpa. Desculpa, desculpa. De vez em quando eu sou assim mesmo, espontâneo. Eu falo que me vem à cabeça. Vocês me desculpem. Será que você pode me mostrar agora o seu lugar de trabalho? Vamos. Com licença. Até já, Helena. Até já, com licença. Você não bem, Fábio? Não, eu tenho que ligar para um cliente. Eu fico aqui, te espero aqui. Tá. Ah, Aninha, se você me faz um favor, você cobra a instalação do meu telefone? Cobre sim. Com licença. Senta, Márcia. Abusada essa moça, não? Eu acho que ela sente que tem direitos adquiridos. Porque foi mulher dele? Digamos que seja isso. Se for por isso, então você também tem? Não, eu abri mão dos meus. Ela, não. Aninha, liga lá para a Maggie. Vamos ver se ela resolveu alguma coisa sobre o lavabo, que agora ela quer reformar também. Ok. Ainda não está pronto, mas não vai ficar bom, meu trabalho. Ah, mas já tem o seu toque. E provavelmente o toque da decoradora substituta. Você, hein? Olha só, você é incrível. Quer dizer, então, agora que você caiu na área da decoração, emplacou as ruas sócias, o que deram em vocês? É só que faz muito tempo que eu não vejo você tão inconveniente. Ah, tia, eu estou me sentindo mais livre, mais liberada. Eu fiz o meu pezinho de meia, comprei um belíssimo apartamento, estou numa boa, como se costuma dizer. Eu criei asas, eu resolvi... desbundar. ver se o dia lindo que Deus providenciou para você, para nós e para o Nando. Ah, quando é que ele vem? Ele disse? Acho que hoje mesmo. Nós precisamos fazer a comida que ele gosta. Ai, o bolo, vamos lá, a gente tem que fazer o bolo para o Nando. O senhor tem certeza que não quer conversar com o advogado antes de prestar o depoimento? Tem. O depoente, diante das testemunhas aqui presentes, afirmou para a autoridade policial que não necessita da assistência de um advogado. Pronto. Quando o senhor quiser. Será que eu... que eu podia fazer uma consulta aqui com o doutor? Ele está aqui como o advogado do Fernando. Aí se ele quiser lhe ouvir... Pois não, Fausto. Pode falar. Pode ser em particular? Claro. Eu volto a dizer, você não está preso. Pode fazer o que quiser. Pois não. O que vai acontecer comigo? Quantos anos eu vou puxar nessa história toda? Bom, Fausto, você... você vai ser enquadrado no delito de tráfico de entorpecentes cuja pena prevê uma reclusão de 3 a 15 anos. E você também vai responder para o crime de denunciação caluniosa cuja pena vai de 2 a 8 anos. Mas sendo você um réu primário sem antecedentes criminais as penas devem ser fixadas no mínimo legal. Ou seja, 3 anos para o primeiro delito, 2 anos para o segundo que faz um total de 5 anos. 5 anos em regime fechado? Não. Não. Cumprido um sexto da pena, ou seja, 10 meses e tendo um bom comportamento carcerário, é claro, você pode gozar do benefício da progressão de regime. E você pode ser transferido do regime fechado para o regime ser aberto. aí mais alguns meses, um terço da pena, você pode ser solto em livramento condicional. Como você vê, você deve ficar preso mais ou menos um ano e oito meses. Vou enfrentar essa, doutor. Ah, o Atílio brigou comigo por conta da minha má educação. Mas que grosseria é essa? Onde é que já se viu mais uma vez mil desculpas. Eu não pensei que eu tivesse sendo tão inconveniente, juro. Esqueça isso, Isabel. Olha, eu nem falo com você, viu, Helena, que me conhece há muito mais tempo, desde o tempo que era a madame artílio novelha. Eu falo pela madame atual. Flávia. Não é Flávia, seu nome? Flávia Dantas. Isso, eu falo mesmo pela Flávia, que me conhece há tão pouco tempo. Você me desculpa, Flávia. Imagina, não me chateou em nada. bem, então, cumpridas as formalidades, eu pergunto, não se bebe nada nesta casa, sequer um cafezinho? É minha. Foi eu sozinho, por minha conta, que coloquei a droga na mochila do Nando. Foi só isso que ela falou. Deus iluminou a consciência desse homem que ele resolveu confessar. Deus iluminou, mas não vai perdoar fácil, não. Tudo que o Nando tem sofrido, que vocês tem sofrido. Isso não se esquece? Tem razão. Essa crise de consciência podia ter chegado antes, né? Olha, aqui não vamos reclamar não, gente, que o que está acontecendo já está bom demais. Ele podia ter confessado antes, mas podia não confessar nunca e o Nando ia ficar três anos na prisão. Verdade. Marisa, vamos preparar carne assada, feijão, que o Nando gosta. Eu te ajudo, não tem problema. Vamos dar um jeito de fechar o salão hoje para a gente poder fazer uma comemoração direitinha. Por mim, tudo bem. Mas já sabe que horas que o Nando vai chegar, não. Não, ela só falou que deve ser hoje. Cuidado com as palavras que a Sandrinha vem somando. Sandrinha, minha filha, você não pode fazer esse estripulinho no sofá se ainda está fraquinha. Sandrinha, você tem que tomar cuidado. Olha só, nem parece que saiu do hospital. Criança é que nem gato. Sete vidas, sete fôlegos. Gente, vamos preparar o cardápio da chegada do Nando. Quando é que ele chega? Nós ainda não sabemos, mas ele falou que ia ver se pegava o avião no fim da tarde. Olha, carne assada, feijão com linguiça e paio, aquela linguiça do Frade que ele gosta tanto. Arroz, um arroz bem soltinho com uma folha de louro, farofa. E de sobremesa com o meu bando. Depois dei um telefonema anônimo para a delegacia e dei todas as dicas para o flagrante. Ai, o Olavo ligou para o delegado. Confirmou a presença do Fausto na delegacia. Já estava terminando o depoimento. Ótimo. Ele decorou a lição direitinho. O Arnaldo vai conseguir os 250 mil dólares em dinheiro vivo que é para entregar para a mulher dele. 250 mil dólares? Branca, você não acha muito, não? Isso é só metade, minha filha. O total é de 500 mil dólares, tá? Branca, você ficou louca? Esse homem não vale meio milhão de dólares de jeito nenhum. E quem vale, Rose? Você? A Isabel? Quem? Ai, desculpa. Eu só comentei porque eu achei que... Não acha nada, Rose. E também não pensa que você não está acostumada a se machucar. Olha, Rose, eu quero que você providencie uma viagem para o menino dele para os Estados Unidos, viu? Ele vai ter que ir com a mãe, logicamente, porque ele só tem quatro anos. Eu prometi para ela que eu vou cuidar dele, mas eu primeiro preciso me informar direitinho para onde ele deve ir para fazer os exames. Ai, Branca, mas você está sendo tão humana. Eu sei, querida, obrigada. Mas eu sou assim mesmo, eu sou sentimental, você sabe. Depois eu adoro crianças, desde que longe da minha, a casa dos meus olhos. Engraçado. Eu sempre tratei melhor os filhos dos outros que meus próprios filhos, com exceção do Marcelo, é claro. Alô? Quem quer falar? Ah, só um minutinho. Dona Meg. Não, essa eu atendo. Pode ir. Alô, Meg? Como é que vai, querida? Estamos telefonando para saber se está tudo bem. Se correu tudo direitinho de ontem para hoje. Tudo perfeito. Olha, o culpado já está na delegacia prestando depoimento. A Rose está aqui, ela falou com o Olavo, ele confirmou tudo. Bem, melhor assim. Ele que fez, ele que pague. Essa é a minha teoria. E assim soltam o pobre do rapaz. É que estávamos preocupados. Na verdade, ainda estamos, né? Sabe como é, Branca? Tudo aquilo que aquele rapaz falou, se ele repete por uma pessoa estranha, não é? Ele não é maluco de jogar pela janela o dinheiro que ele vai ganhar, meu amor? Pobre dá mais valor ao dinheiro do que nós. Mulheres, principalmente. E a mulher dele, que eu conheci no outro dia, é dessas que tem a cabeça direitinho em cima do pescoço. Ah, minha querida, obrigada pela sua preocupação, pelo seu conforto, mas graças a Deus foi feito justiça. É, claro. Claro, claro. Um beijo. E aí, meu amor? Traxano. Ela fala como se não tivesse a menor responsabilidade pelo que fez. De quem o senhor adquiriu a substância entorpecente? Não morro aí de um sujeito que eu não conheço. Fez isso sozinho ou com mais alguém? Teve um cúmplice? Um mandante, talvez? Alguém que lhe deu dinheiro pra agir dessa maneira? Fiz tudo sozinho, doutor. E não ganhei nada pra isso. Não gosto do Nando. Nunca gostei. Eu queria que ele se ferrasse mesmo. Bom, eu vou direto pro escritório fazer uma petição ao relator da apelação requerendo a juntada, toda a juntada do depoimento que o falso acabou de prestar. Então, eu quero saber quando é que eu saio. Só isso. Bom, apesar da lei de crimes hediondos, eu vou requerir a sua liberdade provisória sem fiança invocando os preceitos da Constituição Federal. Em resumo, resumindo tudo isso aqui, eu vou tentar tirar você hoje mesmo daqui, Nando. Eu vou instaurar um inquérito policial com base nesse depoimento que ele acabou de fazer. Você vai direto ao Tribunal de Justiça e tira uma cópia na íntegra do processo do Fernando pra eu fazer a juntada. Eu quero representar ainda hoje pela prisão preventiva do Fausto. Senhoras e senhoras e senhores, boa tarde. Desculpem a demora, mas é que eu fui conhecer o refúgio, a toca do louco. Esses dois aí parecem que estão tendo uma recaída, né? Eu acho que a gente devia comemorar a volta dos dois. O que vocês acham? Ah, não, não, não. Nada disso que vocês estão pensando. Ela está feliz, a Isabel está feliz, mas é por outra razão, não é por isso. Não é, Tia, por favor. Você não precisava me desmentir assim de primeira. Você podia ter feito um pouquinho de suspense, meu bem. Vamos lá, gente. Vamos lá, que eu tô aqui de passar o dia inteiro nessa reunião. Esse é outro. Eu tô apaixonado. Eu vivo cercado de grandes paixões, é verdade. Vamos lá, Paulinho. Qual é o cardápio pra... Nada o almoço, não. É a reunião que a gente vai ter aqui hoje. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. O juiz deferiu o pedido de prisão preventiva do Fausto. Será que ele ainda tá aí? Tava aí na sala agora mesmo, doutor. Disse que foi dar um pulo no trabalho dele. Se tiver, não precisa nem sair. Cadeia nele. Se não tiver, vai buscar. Tá lá. Já? Vamos embora. Walter, minha mulher vai passar daqui a pouco pra pegar sua sacola. Faz, por favor. Deixa. Não precisa de algemas. Se eu quisesse ter fugido, eu tinha fugido. Vamos embora? Tu acha que dá pra confiar num cara que é você? A mão. Ficou bonitinho, cara. Bora. O tribunal deferiu a liberdade provisória do meu cliente e aqui está a oficão de justiça já com a alvaro de soltura expedida. Desce com ele e solte o nando. Valeu. Olá. O que é isso aí? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso aí? 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 O que é isso? O que é isso aí? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.